Já imaginou ter rações de algas, insetos ou carnes e ovos feitos de células e proteínas sintetizados em laboratório? Isso seria viável como uma preparação? Então, sistemas alimentares do futuro poderiam fornecer à população mundial soluções para alimentos estocáveis por mais tempo, mais baratos, com menor necessidade de uso de outros recursos? É isso que tem chamado a atenção para a Eurotire 2024, do alemão Animal Europeu, a feira líder mundial em produção animal, mais especificamente a programação da In-House Farming Feed and Food Show, ou Fazenda em Casa, Show Alimentar e de Alimentos, desenvolvido pela Sociedade Agrícola Alemã. Saudações, amigos! Missão Carcará, este é o quadro Notas de Preparação, onde eu, Matheus Carcará, jornalista e aventureiro, apresento as notícias de interesse dos sobrevivencialistas. Ao final, a previsão do tempo mais severo do Brasil e as notas de preparação. As notícias que eu publico diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Veja aí! A feira Eurotire 2024 acontece de 12 a 15 de novembro em Hanover, na Alemanha. Serão 2 mil expositores de 55 países e são esperados até 120 mil visitantes de 150 países. Um dos assuntos que mais chama a atenção são o cultivo celular, que é uma técnica in vitro de sintetização de carnes sem abate ou criação, mas também de ovos, leite, queijo, por meio de biorreatores que produzem alimentos sintéticos. Além de reduzir as ações de abate, reduziria também a área necessária para as plantações e criações, pastos, bem como o consumo de água e manejo de dejetos. O dia temático da aquicultura trará as tendências também de desenvolvimento no setor, na agroponia e no cultivo de algas, que tem um grande potencial, sendo destacado pela feira o estímulo à economia com impacto que seria neutro para o clima e a capacidade das algas em reter 10 vezes mais de óxido de carbono do que as plantas terrestres conseguem fazer. A criação automatizada de insetos, como ração proteica de alta qualidade e os desafios da criação industrial de insetos como fonte de alimento para os seres humanos, é outro ponto alto do evento, com as mais recentes pesquisas da produção e comercialização desses animais. Vamos aos argumentos favoráveis a esse tipo não convencional de produção alimentar, de acordo com produtores e a indústria do ramo. Os insetos teriam alta densidade nutricional sendo ricos em proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais ideais para estocagens em situação de escassez. A criação é fácil, o custo é baixo, o espaço é reduzido, é rápida a reprodução permitindo produção independente e autossuficiência alimentar. Sustentabilidade é menor o impacto ambiental que a pecuária tradicional, crucial para o futuro de recursos limitados. E as algas? Apresentam rápido crescimento, cultivo eficiente em diversos ambientes, até mesmo em espaços limitados ou em situações de crise. Uma fonte completa de nutrientes oferece proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes, garantindo uma dieta balanceada em qualquer cenário. Potencial medicinal. Algumas espécies possuem propriedades anti-inflamatórias e antivirais. e importantes para a saúde em situações adversas e num futuro incerto. E as proteínas, carnes, ovos, leite e queijos sintetizados? A segurança alimentar é uma preocupação. A produção controlada e livre de contaminantes reduz os riscos de doenças e garante o acesso a alimentos que seriam teoricamente seguros. A independência, a produção descentralizada possibilitaria a fabricação local e reduziria a dependência de cadeias de suprimentos vulneráveis. Flexibilidade. Adaptação a diferentes necessidades dietéticas e exceções alimentares, que é crucial para a sobrevivência em cenários de crise. No geral, a adoção de alimentos não convencionais oferece uma série de vantagens, incluindo maior capacidade de adaptação a crises e mudanças climáticas, garantindo acesso a alimentos em qualquer situação. Melhor capacidade de estocagem e longa durabilidade. Seriam esses, então, os argumentos em prol de uma política de criação de alimentos sintéticos e não convencionais como algas e insetos. Mas há críticas quanto à implementação e uso em situações de colapso e avaliações pesquisadas pelo ponto de vista da implementação desses tipos de alimento como política alimentar. Aceitação cultural e psicológica. Os ocidentais têm verdadeira aversão a insetos como fonte de alimento, dificulta uma adoção generalizada. Seria preciso uma política de convencimento gradual para romper essas barreiras. A criação de insetos demanda infraestrutura e tecnologia. Seria necessário requerer ambientes controlados em temperatura, umidade, higiene e manutenção constante, que limita a viabilidade para pequenos produtores ou comunidades sobrevivencialistas. Embora ricos em nutrientes, os insetos são sim subjetivos a deterioração rápida, sem processos de secagem ou congelamento eficazes. Já o cultivo de algas. Ele exige grandes quantidades de água, de qualidade e um suprimento constante de luz solar ou luz artificial. Em locais com seca ou pouca luz, o cultivo pode se tornar inviável. O cultivo caseiro requereria conhecimento, controle da qualidade da água, manutenção das condições de crescimento e, embora nutritivas, não seriam densamente calóricas, o que limitaria o valor como principal fonte alimentar das algas. As proteínas e carnes sintetizadas têm um alto custo de produção. Atualmente, o desenvolvimento de carnes, ovos, leite e queijos sintéticos é caro e requer laboratórios e infraestrutura avançada. Isso dificulta sua produção local e independente, tornando-a opção inviável para pequenos produtores ou comunidades que valorizam a autossuficiência. A estabilidade do suprimento durante crises ou interrupções de infraestrutura, como falta de eletricidade, por exemplo. Manter a produção de proteínas sintéticas torna-se impraticável. A necessidade de energia contínua e sistemas de controle automatizados são um verdadeiro obstáculo. A produção e o consumo de alimentos, como carnes e laticínios sintéticos, ainda são relativamente novos e há por isso incertezas sobre seus impactos nutricionais e de saúde num longo prazo. Esses alimentos tendem a ser desenvolvidos por grandes corporações com apoio governamental, o que pode ser visto como difícil para defensores da liberdade, uma forma de centralizar a produção de alimentos e aumentar a dependência de entidades externas, enfraquecendo o ideal da autossuficiência. Bom, se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com quem você acha que pode gostar desse debate de ideias que a gente tem aqui, dessas notícias que a gente traz. E não se esqueça de se inscrever no canal. Fique agora com o clima mais severo no Brasil e com as notas de preparação, que são as notas que eu publico diariamente nas minhas redes sociais com dicas e com novidades. Veja aí! O clima mais crítico no Brasil nesta semana se inicia no norte. Perigo de chuvas intensas na área em laranja do mapa, região noroeste do Amazonas, abrangendo 14 municípios. Chuva de até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia. Ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Entre os três alertas, as áreas em amarelo do mapa são para perigos potenciais. Risco de chuvas intensas nos estados do Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amazonas e Roraima. Risco de tempestades com rajadas de vento em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. Risco de baixa umidade relativa do ar, entre 30% e 20% em áreas de Goiás, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Paraíba. Rio Grande do Norte, Maranhão, Distrito Federal e Mato Grosso. O governo brasileiro lançou um projeto piloto para implementar biodigestores em áreas isoladas ou devastadas por tragédias, visando substituir o uso dos tradicionais botijões com encanamentos de gás de efeito de petróleo GLP por biogás, que pode ser produzido com resíduos das próprias propriedades. O projeto é focado nas cozinhas solidárias, reglamentadas por lei e que envolve a instalação de biodigestores em até 100 cozinhas até o final de 2025. Com o potencial de gerar autossuficiência energética, o biogás é produzido a partir de resíduos orgânicos, como restos de alimentos, estercos de animais e até mesmo de esgoto, que são decompostos em câmaras fechadas, gerando um gás inflamável, que pode ser utilizado para cozinhar. Entre os desafios enfrentados pelo projeto está o alto custo dos equipamentos, que são importados e variam de R$ 13 mil a R$ 20 mil, além das dificuldades pelas grandes distâncias, mais no Missão Carcará. A pesquisa do EEP mostra que no Brasil, 1.942 municípios, 35% do total nacional e 148 milhões de pessoas, ou 73% da população, enfrentam vulnerabilidades relacionadas a eventos hidrológicos extremos, que são chuvas muito intensas que resultam em enchentes, deslizamentos e inundações. O aumento do desmatamento, a pressão imobiliária e as ocupações irregulares, em áreas de risco principalmente, contribuem para essa situação e para que o número de vítimas cada vez ocorra em maior escala. O IPCC, órgão da ONU, destaca que, entre 2010 e 2020, a mortalidade nessas regiões vulneráveis foi 15 vezes maior devido às cheias, às secas ou às tempestades. A ONU aponta que tecnologias podem auxiliar, incluindo o censuramento remoto, drones de vigilância, além de outras tecnologias, mas no Missão Carcará. 23% da região da Amazônia Legal brasileira já foi desmatada e mais de 1 milhão de quilômetros quadrados estão degradados. Algumas áreas, especialmente nas franjas do Cerrado e no chamado Arco do Desmatamento, já são grandes emissoras líquidas de carbono. 83% do desmatamento é desencadeado por demandas externas à Amazônia, enquanto apenas 16% são provenientes da própria região. Dentro dessa demanda externa, 59% são decorrentes de demandas do restante do Brasil e apenas 23% relacionadas ao comércio internacional. A pesquisa utilizou a metodologia inovadora para analisar os fluxos econômicos da Amazônia, identificou que a expansão da pecuária e da agricultura impulsionadas pelo consumo interno são os principais motores do desmatamento, a fonte é a Nature Sustainability, mais no Missão Carcará. 36% dos jovens brasileiros relatam baixa motivação. Essa falta de ânimo impacta negativamente na realização de tarefas diárias, como trabalho, estudos e cuidados pessoais, segundo um estudo da Essity, empresa líder em higiene e saúde. O Ministério da Saúde também afonta fatores que contribuem para essa queda de motivação, como má alimentação, desregulação hormonal, baixa qualidade do sono, falta de exercícios físicos e muito tempo em telas. No entanto, é possível superar essa falta de disposição adotando hábitos saudáveis. A OMS recomenda entre 150 e 300 minutos de exercícios físicos moderados por semana para melhorar a disposição e o foco. Além disso, é importante manter uma boa hidratação e considerar o uso de suplementos, como o ômega 3 vegetal e vitaminas, após a consulta com profissionais de saúde. A qualidade do sono também é fundamental. Mais você vê por aqui no Missão Carcará. A pesquisa da Universidade de Mendoza mostra que a presença de áreas de mata nativa próximo a vinhedos aumenta significativamente a diversidade de aves que controlam pragas prejudiciais à agricultura. Essa descoberta é importante porque cada espécie de ave desempenha um papel específico no ecossistema, como o controle de pragas e a dispersão de sementes. Ao conservar a vegetação nativa, é possível garantir a manutenção desses serviços ecossistêmicos essenciais para a agricultura e para o meio ambiente. Os pesquisadores concluíram que a diversidade de hábitats em uma paisagem agrícola é fundamental para a conservação da biodiversidade, para a promoção de práticas agrícolas mais sustentáveis. Essa pesquisa mostra também a importância de se equilibrar a produção agrícola com a conservação da natureza. Além do mais, quando se perde uma espécie, perde-se também as funções e todo o sistema que a engloba, incluindo os que são benéficos à própria atividade agrícola. Mas você vê aqui o Missão Cacará. Abertura 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 Abertura